Oi miga, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Esse é o primeiro vídeo dessa técnica aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Essa técnica você encontra por vários nomes como molde russo, molde F1 da borda livre, tipo de gel, tem vários nomes, vários e vários. Mas eu gosto de chamar ela de molde russo. Então vamos lá começar essa técnica pra vocês aprenderem. Uma broquinha chama diamantada, faixa vermelha, eu começo removendo ali a cutícula que possa estar encostada na unha e afastando já o excesso de cutícula, tá? Eu levanto essa cutícula, eu passo a pontinha da minha broca bem perto da cutícula pra ela ir se levantando, ela se levanta automaticamente quando a gente faz da maneira correta. Ela tava com um pouquinho de esmalte aí, aproveitei pra remover com a minha broquinha. Então a gente chega bem perto, levanta a cutícula e tira qualquer pelezinha que possa estar encostando na unha natural. Amigas, e lembrando que os meus cursos online estão na promoção a partir de R$25,00. Sim, o curso de gel na tips ensina essa técnica lá dentro, tá? Esse molde russo. Também temos curso de fibra de vidro, molde F1, poxa isso é realista, 7 em 1, ai, muito completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você não pode perder essa oportunidade, de verdade, os cursos são maravilhosos, certificado incluso e acesso sempre. Então, já aproveita essa oportunidade. Voltando aqui pro nosso vídeo, então eu vim com a mandrilzinha agora tirando todo o brilho da unha natural da minha cliente, tá? Não vai lixar muito, mas a gente vai tirar por completo esse brilho. Em seguida, a gente já vai começar a aplicar os nossos preparadores. Então, eu vim com o meu regulador pH ou um desidrate. Em seguida, já vim com o primer ácido. Evita de encostar na cutícula da sua cliente. Aplicou o primer ácido, vamos vir agora com o nosso Ultra Bond ou um primer adesivador, que são a mesma coisa. Evita de encostar na pele dela também. Vamos aplicar agora o nosso gel base, muito cuidado pra não encostar na cutícula. E se encostar, a gente vai limpar antes de levar pra cabine, tá? Pra gente evitar infiltrações, descolamento ao longo do tempo. Então, aplicou o gel base, 30 segundinhos na cabine. O molde russo que eu vou usar é esse daqui da Kaysa, molde F1 Curvatura C. Ele é maravilhoso. Vamos começar medindo. Ele parece uma tips, tá? A gente vai colocar o gel por dentro dele pra fazer a aplicação e depois tira como se fosse o molde F1. Acho que vocês já estão entendendo como vai ser, né? Então, a gente faz ali as medidas, tá? De lateral a lateral. Não precisa ser um tamanho maior, porque a gente não vai colocar excesso de gel por dentro. Então, o tamanho ideal mesmo. O tamanho de lateral a lateral está perfeito. Medimos todos ali, tudo bonitinho. A gente vai fazer uma almond. Então, já vou tentar deixar aqui do tamanho pra, né, diminuir o tempo em mesa. Então, já faço a aplicação ali do meu gel. Nada de excesso. Eu vou tirar aí o excesso, ó. E vamos levar pra unha. Cuidado pra não apertar demais e acabar tirando todo o gel desse molde. Se sair esse excesso, ou você limpa ou você lixa. Eu gosto de limpar antes de secar. Que aí já diminui bastante tempo lixando. Segura ali e vem com a lanterninha, tá? Também tem aqueles suportes de UV, que eu acho maravilhoso. O meu tá pra chegar, então eu estou na lanterninha ainda. Não tava pedindo ajuda pra cliente, porque a outra mão dela estava ocupada. Mas pedido de ajuda nessas situações, assim, pra cliente. Vem com a lanterninha, vai com a lanterninha. É a melhor solução, tá? Então, já pega essa dica. Se tiver dificuldade, pede pra sua cliente te ajudar. Vira o dedinho da minha cliente antes de levar pra cabine. E arruma ali qualquer coisinha que possa ter encostado na pele dela. E arruma o formatinho também. Então, arrumou tudo bonitinho. Vê se tá tudo certinho. E cabine. Cabine pra cura total, eu deixo lá por 60 segundinhos, tá? Vou medir ali de novo meu molde, pra ver se ele tá certinho. E vamos começar a fazer a aplicação aqui, no nosso molde F1. Então, tá vendo? Eu falei que pra mim era molde russo, mas já tô falando molde F1. Ele é o molde F1 de molde russo. Vocês estão entendendo, né? Vamos fazer a aplicação ali. Olha, já deixou mais arredondadinho, né? Por conta do nosso formato, já facilita bastante. Nada de excesso de produto, mas também nada de pouquíssimo produto. Aplico na minha unha e já vem um cabinha lanterninha, tá bom? Ó, seguro, lanterna. Deixo ali por um tempo, limpo a parte de baixo e cabine pra cura total de 60 segundos. E a gente vai fazer isso em todos os nossos dedinhos. Olha esse formato álbum, gente, que lindo, gente. Eu sou apaixonada no formato álbum, sério. Então, a gente fez ali tudo bonitinho. Nada de excesso de produto. Levou para o dedinho. Nada de apertar muito forte. Aí eu percebi que eu estava apertando, então já dou uma soltadinha. Olha, reparem. Olha a diferença que dá já, né? E venham com a minha lanterninha aí pra curinha dela. Depois, 60 segundos na cabine pra cura total. Pra mim, essa é a parte mais satisfatória, que é a retirada dos moldes. Sério. Isso que vocês não estão escutando, aquele clique, clique, clique. Com a madril, agora eu vou tirar o degrauzinho que possa ter ficado ali. Por mais que a gente limpa, às vezes fica. É um degrauzinho que é bem fácil de ser tirado, tá? Você economiza bastante tempo, então eu só vou remover o degrau mesmo. O lixamento vai ser feito apenas em cima do degrau. Não precisa lixar o comprimento, tá? Não precisa lixar mais nada. Dá somente o degrau pra abaixar e ficar o mais nivelado possível. Tirei todo o pozinho e vou começar a fazer o meu ponto de tensão. Com o mesmo gel que eu usei na minha ponta, eu vou começar a espalhar ele. Eu gosto bastante de usar o mesmo gel, então eu sempre mudo o gel que eu vou na ponta ali, dependendo do gel que eu vou fazer o meu ponto de tensão. Deu pra entender, né? Eu gosto de usar o mesmo gel. E esse daqui é o Cover Pink da Kaiser. Olha que cor maravilhosa, gente. Eu fiquei apaixonada nessa cor, literalmente. Uma das minhas cores favoritas. Então eu dei aquelas pinceladas e depois em seguida já venho construindo o meu ponto de tensão. Ele é um gel control, então eu nem vou levar pra cabine. Olha, reparem que eu já vou ir pro outro dedo. Vou dar só o acabamento aqui nas laterais. Tudo bonitinho, tá certinho. Tudo preenchido, já vou pro próximo dedo. Pulei o anelar... Anelar? Pulei o anelar. Porque a gente vai fazer uma decoração nele, encapsulada, tá? Ele não vai ser um ponto de tensão apenas. Então a gente faz essa camada bem fininha antes. E em seguida a gente já vem com a pérola maior fazendo o nosso ponto de tensão. Eu gosto primeiro de contornar a área da cutícula e ir descendo pra ponto. Então a gente vai contornando. Nada de excesso de produto, tá? Eu gosto de bastante economia. É... Num trabalho sem controle. Então eu venho, olha, de uma lateral a outra, tá vendo? Até chegar na minha pontinha. Quando eu vejo que tá abaixando o meu ponto de tensão, eu já venho ali pegando mais produto. Pra ela ficar tudo na mesma reta. E aí eu venho, continuando a lateral que eu parei. E vou descendo pra minha pontinha. Dessa forma eu sinto que ela fica bem mais nivelada. E eu tenho bem menos dificuldade, sabe? Na hora do lixamento, ela já fica bem nivelada. Então, ótima dica. Pra finalizar, eu venho fazendo essas linhazinhas, olha. Pra literalmente deixar tudo da mesma altura. Nada com, tipo, o excesso de gel e a ponta sem gel, sabe? Então eu gosto bastante de fazer essas linhazinhas aí. Vamos fazer a mesma coisa aqui no indicador e no dedão, né? Primeiro aquela camadinha fina e depois a gente já vem fazendo o nosso ponto de tensão. Uma pergunta que eu tô recebendo bastante é quais técnicas tem no curso 7.1 e eu vou falar pra vocês. No nosso curso online RDC Mistério, a gente tem o cutilagem tradicional, cutilagem russa, manicure tradicional, banho de gel, mini alongamento no poligel. Olha, sabe? É como se fosse um banho de gel. E a gente também tem o molde F1 com gel e molde F1 com poligel. Certificado e acesso vitalício, tá? Curso perfeito. Levei pra cabine o meu ponto de tensão por 60 segundos e no anelar já vou começar aqui a minha decoração. Escolhi um esmalte vermelho, apliquei ele na ponta, né? Na borda livre e vou esfumar. Fazer um esfumadinho ali, não precisa esfumar muito porque a gente vai vir com glitter. Cabine por 60 segundos e saindo da cabine eu vou aplicar gel base. Então vamos aplicar gel base por cima desse esmalte, por cima dessa unha toda, dessa extensão toda. Tira qualquer excesso ali que possa ter encostado na pele. E com ele ainda molhado eu vou vir aplicando os meus glitters. Escolhi a cor dourada porque vermelho e dourado pra mim é a cor que mais combina. É o combo perfeito, sabe? Se você vai fazer uma unha vermelha, impossível não ter dourado, é isso. Minha opinião é que importa. Então tá. Comecei a aplicar ali o meu glitter com batidinhas, tá gente? Se você arrastar, em vez de você aplicar, você vai acabar removendo. Então aplico ali com cuidado. E depois eu venho com um pincel fino aplicando uns flocos maiores ali na onde eu quero. Tá vendo? Que eu coloquei uns maiores ali bem na onde eu quero. Eu amo fazer esse efeito porque um monte de floco ali não ia ficar legal. Então coloquei dois. Ficou perfeito. Arruma tudo bonitinho e leva pra cabine por 60 segundinhos. Saindo da cabine, vamos começar a fazer o nosso ponto de tensão com o nosso gel transparente. Esse gel transparente a gente não pode ficar girando o pincel, senão a gente vai fazer um monte de bolha. Então você vai puxar ele de forma reta, tá bom? Nada de fazer um monte de gira-gira, de joga pra lá, joga pra cá. Tenta fazer o menos possível aí, mexer o menos possível nesse gel pra não dar bolha. E aí você vai ter um resultado perfeito. Vou fazer a aplicação aqui e vou levar pra cabine por 60 segundinhos também. Saindo da cabine, eu vou tirar a gominha desse meu gel. Tiro toda a gominha, tô usando um algodãozinho prensado e prep. Com uma lixa fina eu vou começar a arrumar o meu formato, né? Porque até agora a gente não arrumou o nosso formato. Olha o tempo que a gente ganhou, né? Então a gente vem lixando o formatinho. Eu gosto bastante de usar essas lixas finas, mas você pode usar a bumerangue e tá tudo bem. Essa daqui é uma lixa sem 180 também, eu estou usando o lado sem, o mais grossinho. Pra mim faz o lixamento mais rápido. Mas aí você tem que tomar cuidado pra não lixar o dedo da sua cliente e machucar, tá? Geralmente a gente acaba lixando, se empolgando e acaba esquecendo, né? De tomar cuidado. Então sempre puxando o dedinho pra baixo. Eu coloco bastante o meu dedo na proteção ali, porque se encostar no meu dedo eu sinto e paro antes, né? De cortar. Já a cliente às vezes acaba deixando a gente cortar, nem avisa. Então a gente vai arrumando o nosso formatinho. Eu lixo por baixo e lixo nas laterais. Pra ficar um formatinho almo de canoa, sabe? Aquele formatinho lindo, só apaixonada. Olha que delicadeza. Que chique. Amei. E vamos fazendo isso em todos os dedinhos, né? Começo lixando por baixo, lixo um pouquinho na lateral lá. Já pra diminuir o meu tempo, né? Depois desse lixamento aqui de arrumar o formato, eu já vou vim com a minha cônica de tungstênio, né? Broca. E com meu motorzinho. Então, gente, é lixamento super rápido. Você vai economizar muito tempo nessa técnica. Eu particularmente estou apaixonada. Vamos arrumando o nosso formatinho, lixando a parte de baixo, arredondando e empinando essa unha pra ficar aquele formatinho canoa. Já aproveita o lixo na lateral, cuidado pra não lixar demais o ponto zero, pra não dar dentinho. Vou fazer esse lixamento em todos os dedinhos até o formato ficar perfeito. Logo em seguida, já venho com a minha broca cônica de tungstênio, faixa azul. Eu gosto bastante dela e eu faço literalmente tudo. Área da cutícula, que nem agora estou fazendo. Lixo o meu ponto de tensão também, nivelando ele. E a minha curvatura. Então, uma dica que eu dou pra você é que se você não tem costume de usar a broca cônica ainda, uma broca grande, né? Que, às vezes, quando passa na área da cutícula pode machucar, você começa com uma mais fininha, tá bom? Toma cuidado, porque ela é uma broca que machuca. Então, eu já faço de tudo, gente. Eu ganho muito tempo fazendo dessa forma e essa é a forma que eu trabalho, tá? Tenho resultados incríveis e eu consigo chegar ali usando uma pontinha, dou uma inclinadinha e consigo chegar ali e fazer a curvatura que fica a coisa mais linda e perfeita. Mas, às vezes, eu venho dando acabamento, quando eu acho necessário, com uma broca de tungstênio fina, tá bom? De área da cutícula. Sempre, pra acabamento, sempre broca de broca. A gente, minha língua está presa. Como sempre. Eu gosto bastante de broca de tungstênio, tá? Pra acabar, fazer o acabamento é sempre broca de tungstênio. Porque a broca diamantada, no acabamento, ela esquenta que pode descolar o gel da unha. E isso você não vê na hora, mas depois você vai ter uma infiltração, sua cliente vai ter infiltração. Então, nunca finalize, nunca dê acabamento com broca de diamantada. Sempre de tungstênio, tá bom? Ou de cerâmica. Mas cerâmica eu não gosto, particularmente eu não gosto. Então, faço ali todo o meu acabamento, ponto de tensão, área da curvatura, né? Dou uma afinadinha ali. E na minha área da cutícula, que essa broca faz de tudo e eu sou apaixonada. Faço todo o meu acabamento, tudo bonitinho. Olha essa área da cutícula, como fica perfeita com essa broquinha. Ali já tava tudo bem. E vou lixar aqui todos os meus dedinhos dessa mesma forma. Área da cutícula, nivelamento, né? Acabamento. E ali na minha curvatura, pra ver se precisa, dá uma afinadinha, pra não ficar aquela unha visualmente grossa. Quando eu faço com o molde russo, não precisa tanto, tá? O acabamento já fica praticamente perfeito. Tirei todo o pozinho dessa unha e vou começar com a minha decoração. Com o pincel fino e a cor branca, eu vou fazer uma francesinha lateral, tá? Então, venho com o esmalte mais pigmentado possível, pra não ter que fazer um monte de camada. Aqui eu faço uma camada e ele é da Caixa, tá? Zero um, da linha Luxo. E aí eu venho fazendo, olha, em todos os dedinhos. Antes de levar pra cabine, eu já aplico em todos os dedinhos essa francesa lateral. Inclusive num dedão. Então, eu gosto de colocar ali na minha mão, pra ficar bem mais fácil de aplicar. Eu acho mil vezes mais fácil de fazer essa francesa. Deixando um pouquinho ali na minha mão. E aí eu faço em todos os dedinhos e levo pra cabine por 60 segundinhos. Cuidado pra não ir com excesso de esmalte, tá, gente? É uma camada bem fina. Esse esmalte que eu estou usando, ele é bem pigmentado. E uma camada fininha já é o suficiente pra cobrir o que eu quero. Saindo da cabine com o mesmo esmalte vermelho em gel que eu usei pra fazer a minha decoração, vou fazer uma francesa lateral do outro lado. Quando ela se encontra, ela meio que faz uma francesa sorriso. Não chega a ser uma sorriso, mas fica um efeito muito lindo. Então eu passo ali por cima, olha, do meu branco. O vermelhinho. Tiro o excesso ali de qualquer borradinho que possa ter encostado na pele antes de levar pra cabine, né? Dou ali alguns retoques e já vou pro outro dedinho. A gente fazer essa decoração tudo de uma vez, gente, com controle de produto e tudo mais, vai ajudar você a ganhar muito tempo em mesa. Então uma das dicas que eu dou é investir em material bom. Eu, pra praticamente vocês verem aqui no dia a dia, né? Que eu uso bastante. A Kaiser é uma linha barata e que eu gosto bastante de usar ela, tá? É uma marca que eu uso no meu dia a dia, nas minhas clientes, que dura. Eu mostro lá no meu Instagram pra vocês. Inclusive, RD Studio tá aparecendo aí na tela. Que ele é perfeito, gente. Eu posto meus antes e depois lá, manutenção, dias off, né? Antes de fazer a manutenção. E a aderência é de milhões e os produtos são baratos. Então eu indico de verdade. Levei pra cabine por 60 segundos e saindo da cabine eu vou fazer uma linha dourada. Seguindo ali a minha francesa branca. Só que sem encostar na francesa, tá? Vai ficar um milímetro assim, olha. Distante, sem encostar. É bem pertinho, mas não encosta, tá? A gente não vai contornar ela pra fazer uma linha separada. Então esse esmalte que eu estou usando é o 034 da Kaiser. Agora eu não lembro, gente. Mas eu já usei aqui em outros vídeos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Acho que vocês até sabem qual é, né? Que eu uso bastante ele. Fiz a linhazinha, levei pra cabine por 30 segundos. E estou finalizando agora com o meu top coat da Kaiser. Que ele é super fininho e é o meu favorito. Então eu vou aplicar em todas as minhas linhas. E não vou levar pra cabine. Porque a gente vai fazer a aplicação da nossa pedraria, tá? A gente vai colocar um strass em cada unha. Então antes de levar pra cabine. Eu já venho aplicando aqui, olha. Colocando meus strass. Só umzinho ali no centro, ó. Não chego tão perto da cutícula. Mas também não está tão longe. Aplico em todos os dedinhos. Esses três dedinhos. E já vou dar uma curada com a minha lanterninha. Pra eles não acabarem escorrendo e saindo do lugar. E ficando torto. Do jeito que eu não quero. Então é uma cura rapidinho, tá? Antes de levar pra cabine. Só pra elas não se mexerem. Faça a mesma coisa no dedão. E, gente. Vocês vão ficar chocados. Mas eu achei um hidratante de cutícula melhor que caneta óleo. Vocês sabem que eu sou apaixonada. E se você é nova aqui, gente. Eu sou apaixonada por caneta óleo. Mas esse hidratante de cutícula. Esse óleo de cutícula da Kaysa me ganhou. Sério. Essa foi a primeira vez que eu estava testando ele. E eu fiquei absurdamente apaixonada. Então eu apliquei. Aí, né. Tudo bonitinho. Eu não sei nem como que eu falo isso pra vocês, gente. Que ele perdeu o cargo. As canetas óleo perdeu o cargo. Perdeu. Perdeu a vez. Pra essa maravilhosidade aqui. Enfim. Apliquei em todos os meus dedinhos. Inclusive no meu dedão, né. Que ele nunca aparece aqui nos vídeos. Mas ele sempre está lá sendo feito. Apliquei tudo bonitinho. E vou fazer uma massagenzinha na minha cliente. Pra espalhar esse óleo. Porque a gente faz aquele lixamento, né. Durante toda a unha. E que vai ressecando a cliente. A mãozinha da cliente. Então, isso aqui é um mimo muito bom. Então, dou o acabamento. Tiro o excesso. Até mesmo porque na foto esse excesso fica ridículo. Fica muito feio. Parece que a sua cliente acabou de comer um frango. Acabou de colocar a mão no óleo. Então, não faz isso. Foi isso, migas. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi o resultado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrita. Colocar aí nos comentários o que você achou. De qual cidade você é. E quantos anos você tem. E deixar o seu like, tá. Que é muito importante. Muito, muito, muito importante. É isso. Beijo. Vamos lá.